Oiê, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Elaine Santos e hoje eu vou fazer uma torta de limão bem gostosa, feita com nata, isso mesmo. Eu trago essa receita como sugestão para você fazer aí no dia dos pais, né, nesse domingo que está chegando aí, né, para você deixar esse seu domingo mais doce. Lembrando que se você for novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixa aquele like top que a gente tanto ama, tá bom? Então vamos parar de conversa e bora lá para a receita. Nós vamos iniciar fazendo a base da nossa torta, tá? Eu tenho aqui 200 gramas de bolacha maisena, que eu vou processar bem, dá para fazer no liquidificador também, tá? Fiquem tranquilos que dá no liquidificador tranquilo, eu sempre fiz. Agora eu acrescento 100 gramas de manteiga derretida e vou bater mais um pouquinho só para misturar. Misturou, já está prontinho, ó. Deixa eu dar encaixada aqui e mexer, tá? Mexeu é rapidinho, reparem que é bem rapidinho. Vou colocar direto na forma, não há necessidade de untar e venho amassando, apertando aí com a colher, tá bom? Até dar o formato, olha só como que vai ficar. Olha só, olha aí, tá vendo? Fica desse jeitinho aí, gente. Agora, gente, não faça o que eu fiz, eu esqueci de fazer os furinhos, então não esquece não, tá? Antes de levar para o forno, já faz isso aí, de sorte que não estraga nada. Agora que já fizemos a nossa base estar assando, vamos fazer o nosso recheio delicioso. Aqui eu tenho 300 gramas de nata bem geladinha, pode ser qualquer marca, tá? Eu estou usando essa marca, mas se no mercado tiver outra marca, pode fazer que dá super certo. Vou bater bem e ela fica firminha, fica bem cremosa. Essa nata deixa a sua receita totalmente especial. Vale super a pena, fica uma delícia. Olha aí como que ela fica, tá? Eu vou pegar um pouquinho com a colher e mostrar para vocês, ó. Fica bem firminha mesmo, gente. Tá vendo? Agora eu tenho aqui uma lata de leite condensado e tenho 120 ml de suco de limão, meia xícara de suco de limão. Misturo bem, olha como que fica, já dá uma boa engrossadinha, né? Eu acrescento agora a minha nata batida e vou misturar aqui no manual mesmo. Mas, gente, você pode fazer esse processo na batedeira, tá? Já põe lá o seu leite condensado, o seu limão, que o resultado é maravilhoso também. Fica uma delícia, ó. Vou mexer aqui e já volto mostrando aí para você. Ó, deixa eu mexer bem. E já mostra aí para você como que ela fica, ó. Tá vendo? Fica um creme lindo. Que depois de algumas horas na geladeira fica ótimo. Olha aí, a minha base já está fria. Eu acrescento aqui o meu creme. Lembrando que eu ainda não levei ele para a geladeira, tá? Eu vou colocar ele aqui. Depois que eu colocar todo o recheio, é que eu vou levar ele para a geladeira. Aí ele fica umas duas horinhas e depois eu pego de novo quando ele estiver bem firme e já faço o finalizo com o chantilly. Tá bom, gente? Olha aí. Deixa eu colocar mais um pouquinho. Gente do céu, que creme é esse, hein? Babado, viu? Delicioso. Faça que será sucesso no seu almoço. Todos irão gostar. Essa nata faz toda a diferença nesse recheio, tá? Agora que eu vou levar o meu creme para a geladeira, eu vou bater 200 ml. Esse chantilly está geladíssimo, mas ele não precisa ficar em ponto firme. Ele precisa apenas ficar cremosinho, gente, tá? Eu vou pegar uma colher, vou misturar aqui um pouquinho para mostrar para vocês como é que ele fica. Não precisa ficar firme. Só ficou cremoso e já está ótimo para a gente decorar a nossa torta. Uma delícia! Olha aí a nossa torta, que linda. Ficou duas horas na geladeira, está bem firme. E eu venho fazendo aqui, ó, pegando em colheradas o nosso chantilly. Que, gente, esse chantilly está bem cremoso. Eu estou usando o Norcal. Ele é mais gostoso, né, gente? Fica uma delícia, uma combinação perfeita, ó. Espalho bem. Não há necessidade nenhuma de usar bico de confeitar. Aqui é tudo no manual, viu? Essa decoração é no manual. Com a própria colher que eu espalhei o chantilly, eu encosto no chantilly e subo. Encosto e subo. Essa é a decoração, gente. Olha aí. Fica linda, né? A gente já come com os olhos. Então, sugiro que vocês façam aí na casa de vocês, tá? Olha, eu venho agora com raspas de casca de limão. Para finalizar e deixar ela lindona mesmo. Agora, gente, que está prontinha aí, ó. Vou pôr mais um pouquinho. Essas raspas de casca de limão ficam uma delícia, viu? É um toque, assim, especial. Espero que vocês tenham gostado. Agora, eu cortei e olha aqui, gente. Que delícia é isso. Gostaram? Espero que sim. Olha eu voltando aqui. E aí, gente? Gostaram da receita? Espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe essa receita com muito carinho. Vim fazer ela com muito carinho para vocês, tá? Então, é isso. Tenham um ótimo domingo aí do Dia dos Pais, né? Que vocês tenham um domingo super especial. Não só esse domingo. E todos os seus dias aí, estando com a sua família, sejam dias especiais, tá bom? E aproveita. Se gostou, já sabe. Inscreva-se aí no canal. Ative o sininho para não perder nada. E deixa aquele like top. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.